Tem muitos meninos que não gostam de escovar dente, como a gente está falando. Tem alguma técnica para falar com o filho, que você orienta o pai, para a gente tentar fazer ele gostar de escovar dente e transformar num hábito? Você tem que fazer isso, isso, isso. Tem alguma orientação que você passa? Geralmente é assim, tentar transformar esse momento em um momento lúdico, sabe? O pai tentar mostrar para o filho que aquilo ali é legal, deixar ele ver, escovar na frente deles, porque o exemplo também motiva. Então, escovar na frente da criança, a criança às vezes quer escovar o do pai, sabe? Então, a Estela, minha filha agora está com um aninho, ela já vê, se ela me vê escovando, ela pega a escova, ela quer colocar na minha boca, isso é intuitivo dela mesmo, tão pequenininha. Então, é motivar mesmo, escovar na frente deles para eles verem, mostrar. Às vezes, assim, hoje a gente tem televisão, televisão não, YouTube, tem vídeo, assim, para os maiores que já assistem TV e YouTube, tem a Peppa no dentista, tem a Peppa escovando o dente. Eu nunca vi isso. É, aí tem os youtubers aí que as crianças gostam, hoje tem Maria Clara JP, tem Maria Clara JP escovando o dente. Maria Clara JP, que é uma pessoa mesmo ou um desenho? São, não, são duas pessoas, né, do Menininha e Menininha. Ah, Maria Clara e JP. É, e eles são youtubers, e aí as crianças adoram. Então, tem eles escovando o dente, então tem algumas coisas educativas, assim, quando a gente procura, sabe? Tem para os menores, às vezes tem a galinha pintadinha, escovando o dente, enfim, aí você cola lá, mostra um desenho. Então, assim, tentar motivar com o que a gente puder, né, assim, transformar em um momento lúdico. O que ela falou do exemplo é bem legal. Não adianta, eu acho, ficar com a criança forçando, e você só mesmo não escova, né? Às vezes ela vai vendo, porque a criança tem a tendência de imitar. Eu tenho uma sobrinha que ela fica tentando imitar o meu cachorrinho. É. Vê lá o cachorrinho enrolando, ela quer rolar também. Vê o cachorrinho comendo, ela corre lá e quer comer a comida, ou mordendo a travesseira, ela quer mordendo também. Eles aprendem por imitação, é isso mesmo. E aí tem, por exemplo, da galinha pintadinha que você falou, e aí tem a escova da galinha pintadinha também. Isso, aí tem... Aí você vai envolvendo. O mais lúdico possível, é isso que a criança gosta, né? Tentar envolver.